O processo deve começar no dia 25. Agora, não dá para dizer qual é a data final. Por quê? Porque vão ter as testemunhas. Vão ser 12 testemunhas. Cada testemunha pode ser inquirida por 80 senadores, 81 senadores. Então isso aí pode atrasar por vários dias. Eu acho que a tendência é a votação final acontecer na primeira semana de setembro. O governo quer votar isso dia 31, dia 29, 30, 31. Eu acho muito difícil, porque não tem jeito. Nós, da oposição a esse governo do presidente Interino e Michel Temer, vamos questionar, todos os senadores da oposição vão questionar todas as testemunhas. Se você bota isso no papel, isso significa que cada testemunha aí gastaria mais de 12 horas. Então nós temos 12 testemunhas. Isso pode se arrastar por vários dias. A gente não jogou a toalha, ainda tem muito tempo pela frente. O clima é de muita instabilidade. A gente viu agora uma delação que atinge diretamente Michel Temer. Podem surgir outras. Tem o fator Eduardo Cunha, então nós não jogamos a toalha. Estamos batalhando. Tem alguns senadores que nós estávamos conversando, mas que querem aparecer apenas na hora do julgamento. Tem uma pressão muito grande do outro lado de lá. Então, olha, se o governo do Temer estiver contando com o caso já resolvido, eu acho que eles estão enganados. Nós vamos lutar até o último momento para barrar esse gol. E aí E aí E aí E aí Obrigado.